Eu não consigo entender as suas atitudes Por causa do dinheiro que o X9 se ilude Entregando os irmão, tentando enfraquecer Mas se a gente descobrir, nós vamos pegar você E há 10 meses atrás, não teve como evitar A covardia que o X fez com o mano trecar Passamos a fase difícil, geral sabe muito bem Mas o barco balançou, só pra nós ver quem é quem O Luan representou, sustentando no brindão Se esquivando da polícia e combatendo alemão Cabeça tava do lado, o Roma e o Suel Porque no HGG, cada um faz o papel Tiago e Gabriel, o João tava na guerra O Adição tá com a bala, pra defender a favela A união tá formada, é só abraço guerreiro Corrente é o HGG, invasão e sapateiro Três forte pro Dani Alves e pro Manu Paquetá Que sempre nos apoiou, nos ajudando a somar Agora eu passo a visão, safado vai se fuder Manu TK tá de volta e X9 vai morrer O AR canta direto, junta a rajada da Glock O Manu TK voltou, cheio de ódio do X9 X9 atividade que vamo pegar vocês O TK da rajada, o Luan de 3 em 3 O Cabeça da rajada, o Cabeça da rajada Coma de 3 em 3, o X9 atividade que vamo pegar vocês O Suel da rajada, Thiago da rajada, Gabriel da rajada Adição de 3 em 3, adição de 3 em 3 Adição de 3 em 3, adição de 3 em 3, adição de 3 em 3 De 3 em 3, de 3 em 3, de 3 em 3